Em cima do tamarineu, marinha da pipoca a joelha Vem janeiro no dia primeiro, desce o dono do terreiro Coquei! Canda, luna, maribanda, coqueia! Cê é o zumbi, é santo, é rei que eu sei Caxi, xia, quinta, pique a poeira Casa de batuque, toque de mesa Linda, santa e alçada, pureza Vira, forma, traca, traca, se chega Viva, danetro, da pata, do jeje Praza, cesa, da pisada, do levo Arrepia o seu pendeiro pro toquei Canda, luna, maribanda, coquei! Canda, luna, maribanda, coquei! Canda, luna, maribanda, coquei! Canda, luna, maribanda, coquei! Tic, dor, qu��osa, val Hoca, pr SKuama, pr students,